O André, André Trigueiro, ele é autor do livro Viver é a Melhor Opção, através de um trabalho que ele fez no sentido de buscar informações sobre o suicídio. Esse livro está sendo vendido ao preço de R$ 25,00 e ao final ele pode autografar, certo André? O André é jornalista, ele é professor, escritor e ele tem feito uma série de palestras no meio espírita em vários estados da federação. Eu convido então o André para subir aqui para falar. O tema da palestra, nós demos o título do próprio livro dele, Viver é a Melhor Opção. André? Boa noite a todos. Agradecendo a presença de vocês, numerosa, essa noite aqui. Lembrando que o livro citado, 100% dos direitos autorais são para o CVV. A gente não vai ficar falando a noite inteira, a hora que eu tenho aqui para falar com vocês, sobre morte. Aliás, eu não vou perder tempo aqui falando sobre morte. A gente vai falar sobre vida. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente está falando de valorização da vida. E a gente está realizando um trabalho que tem por objetivo principal, recuperar o tabu em torno desse tema. Porque na área da saúde pública, sabe-se que prevenção se faz com informação. Isso vale para qualquer mal, qualquer doença, qualquer morbidade. Para a gente ter saúde, a gente precisa ter informação. Eu preciso ter informação sobre os mosquitinhos que transmitem dengue, chikungunya, zika e malária. Para me proteger. Como é que esse mosquito nasce? Como é que ele morre? Hábitos noturnos, diurnos. Como erradicar focos de mosquito. Para que eu e minha família estejamos livres dos problemas causados pelo Aedes aegypti ou pelo Anófiles, os mosquitinhos do mal que estão por aí, eu preciso ter informação. Eu preciso ter informação para me prevenir de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, ansiníase, doenças coronarianas, AVC, o que seja. Informação salva vidas e promove qualidade de vida. E isso também vale para suicídio. Entretanto, ninguém, ou quase ninguém, fala sobre esse problema. Porque há um tabu. Tabu é algo que, por princípio, a gente prefere não falar sobre. Ou por motivos religiosos, sociais, culturais, superstição, o que seja. Ou seja, entretanto, existe uma dor lancinante que permanece oculta aos olhos da sociedade e do governo, está fora do radar da sociedade e dos governos, que tem justificado um número elevado de casos de suicídio. e enquanto a gente continuar tratando esse assunto como um tabu, essas estatísticas vão continuar preocupando e crescendo. Alguns números foram passados pelo colega do CVV, e porque jornalista adora número, eu vou dar alguns também. Embora os números aqui não sejam propriamente bons de se ouvir, salvo dentro da perspectiva da saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que tenhamos por ano, no mínimo, algo em torno de 800 mil óbitos confirmados no mundo por suicídio, o que dá uma média de 2.200 mortes por dia, ou um novo suicídio a cada 40 segundos no mundo inteiro. Há mais óbitos por suicídio no mundo do que óbitos por homicídio ou guerras e conflitos armados. O número de tentativas é 16 vezes maior. É algo trágico no mundo, e a gente precisa virar esse jogo. No caso do Brasil, como foi dito, entre 32 e 35 óbitos por dia, crescendo entre os mais jovens. E o que precisa ser dito quando o assunto é suicídio? Em primeiro lugar, e isso é muito importante, em pelo menos 90% dos casos, os suicídios são preveníveis, porque estão relacionados a patologias de ordem mental, que são diagnosticáveis e são tratáveis. Vou repetir. De cada 10 casos de suicídios, pelo menos 9, são evitáveis, porque estão relacionados a psicopatologias, diagnosticáveis e tratáveis. Enquanto o suicídio for um problema de, ou uma questão que só interessa a psicólogos ou psiquiatras, esse problema não se resolve. A gente precisa formar redes de atenção e de cuidado, como essa parceria, entre a instituição que mobiliza as casas espíritas, de São José, e o CVV. Aqui não é um debate entre profissionais de saúde, aqui é a sociedade. E a gente está fazendo uso de informações, eu vou compartilhar algumas, que podem inspirar ações, para reduzir drasticamente o número de casos. Dessas patologias de ordem mental associadas ao suicídio, a mais preocupante, a mais importante, chama-se depressão. Em pelo menos 33% dos casos confirmados de suicídio, quem comete suicídio, experimenta depressão. Depressão não está mais na categoria de epidemia, é pandemia. Pelo menos 350 milhões de pessoas no mundo tem depressão, e boa parte delas nem sabe que tem. E a gente precisa entender como se proteger e o que fazer diante de um quadro de depressão. Antes de falar de depressão, permitam-se separar depressão, que é uma coisa, de estado depressivo, que é outra coisa. Estado depressivo é da vida, faz parte da vida de ricos e pobres, ocidentais, orientais, quem acredita em Deus e quem não acredita, todos nós, por toda a existência, lamento informar quem não sabe, experimentará a sensação de estar numa montanha russa, em que há momentos de deleite, alegria, êxtase, paz de espírito, leveza, no alto da montanha russa, apreciando a paisagem. De repente, sem aviso prévio, o carrinho desce em velocidade, frio na barriga, puxaram o meu tapete, perdi a saúde, perdi o emprego, perdi a mulher ou o marido, perdi a fé, perdi a esperança, perdi o humor, perdi a vontade de ser feliz. Todos nós, ao longo da existência, temos nossos momentos, digamos, menos evoluídos, e eles fazem parte. A felicidade não é desse mundo. E a gente tem que saber lidar com isso. E quem é espírita, graças a Deus, tem um manancial de informações e de obras que explicam a função da dor e do sofrimento na nossa vida. Outras religiões, para não dizer todas, explicam a seu modo a função da dor e do sofrimento. Todas as correntes filosóficas explicam a seu modo o que é a dor e o sofrimento. Cada um com o seu cada um. O fato é que vocês devem desconfiar se conhecerem alguém que não sofre. Não é humano. É um alienígena. É alguém que foi abduzido. Porque não é saudável fingir que não sofre. Pesquisem sobre o luto. Quando a gente perde um ente querido, e há espíritas que acham que é um bom momento de demonstrar que tem fé raciocinada. E aparecem no velório com um sorriso de orelha a orelha vestidos de branco. A morte não existe. Lê a Kardec. E consola todo mundo e acha que está tudo bem o tempo todo. Eu digo isso com o maior respeito. Nós, espíritas, que cultivamos a fé raciocinada, sabemos que a morte não existe. Mas nós sabemos que a vida na matéria tem um ciclo que se encerra. E nós nos relacionamos com os encarnados materialmente. A gente abraça, a gente beija, a gente gosta de ouvir a voz, faz cafuné, massagem no pé, relacionamento íntimo. É bom saber que aquela pessoa está presente na sua resolução material. E ao longo de uma vida, anos ou décadas se passam, e a gente gosta dessa presença. Ela é importante. subitamente, essa vida transcende. A lagarta vira borboleta. E a gente continua aqui sem mais compartilhar a presença dessa pessoa na sua resolução física. Isso dói. Tem nada a ver com fé raciocinada. Não tem nada a ver com acreditar que a morte não existe. A gente vai sentir falta. E o luto o que é? É o tempo que a própria legislação trabalhista reconhece. Você fica de licença no trabalho. Para quê? Para você se recompor. Para você ter tempo de rearrumar as pecinhas no seu tabuleiro. E saber como é que o jogo segue depois. Porque alguém importante se foi. A perda dos entes queridos até hoje é o principal fator de estresse. Segundo algumas pesquisas médicas. Respeitem o luto. O luto faz parte. Estado depressivo faz parte é da vida. Depressão não. Depressão é outra coisa. Depressão é da família dos transtornos de humor. E vai demandar ajuda especializada. Não brinque com isso. Se for para explicar para uma criança o que é depressão você pode dizer assim é uma tristeza persistente. Ela parece não passar. E quando você não sabe qual é a causa da tristeza persistente ela dói ainda mais. Porque parece que do nada veio e do nada foi ficando. E a gente não sabe o que fazer para se livrar dela. E ela nos humilha, ela nos acanha porque por vezes você diz engraçado eu estou de boa. Porque eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho uma situação razoável, social, financeira. as pessoas dizem que eu sou uma pessoa de sorte por eu estar casado com fulano ou cicrano. Entretanto eu estou me sentindo na areia movediça. E isso leva muita gente com depressão a esconder essa dor dos outros. Porque parece vexatório sofrer sem que você reconheça a causa. Meus amigos, a depressão é um abalo na bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais ficam comprometidas, prejudicadas. Existem vários tipos de depressão. Uma enorme variedade de manifestações depressivas. Quem experimenta uma tristeza persistente deve procurar ajuda. Não caiam na cilada com frades espíritas de achar que é uma questão de pouca fé. Porque tem gente por aí que acha que um bom passe, uma água fluidificada bem calibrada a leitura das obras básicas haverá de dar um up no seu astral. Se fosse uma questão de fé, eu vou citar aqui dois religiosos conhecidos em território nacional que tiveram a coragem de declarar de público que são portadores de depressão. Padre Marcelo Rossi e o Fábio de Mello, mais recentemente. não é uma questão de perda de fé. Me perdoem. Não tem nada a ver com fé. Nos estágios mais avançados de depressão, não coloca isso como uma condição para ter ou não vulnerabilidade à depressão. É outra coisa. E precisa de ajuda especializada. E como é que eu reconheço a melhor terapia, o melhor enfrentamento do problema? 1. Precisa ter um bom diagnóstico. Na era do Google, não sei se tem médico aqui, médicos presentes, eu suponho que já entrou pessoas no seu consultório autodiagnosticadas. Eu vi no Google, doutor, eu estou com uma tristeza persistente, eu estou com depressão. As pessoas se autodiagnosticam com a ajuda do tio Google, chegam no consultório e já dão o dever de casa, me diz o que eu tenho que fazer. Um bom médico, haverá de aplicar um bom questionário, uma anamnese detalhada para checar. É depressão mesmo? Vou contar uma história real. Rio de Janeiro, um médico, gabaritado, recebe em seu consultório um empresário bem sucedido, que chega com o diagnóstico. Estou com depressão, me ajuda. Só pode ser. Já fiz o checklist, minha vida está toda ótima e eu estou me sentindo mausíssimo, me ajuda. Eu vou resumir a história, o médico não se rendeu à falácia do paciente autodiagnosticável e ao aplicar o questionário perguntou, onde é que você mora no Rio de Janeiro? Ele disse o bairro. Perguntou, casa ou apartamento? Casa. Água encanada ou do poço? Do poço. confia-se. Não, fazemos análise laboratorial de dois em dois anos, eu quero que faça agora outra. E seguiu a anamnese. Resumo da ópera, veio o resultado do exame laboratorial da água do poço. Saturada de ameba, um parasita. O corpo desse empresário, bem sucedido, era uma colônia ambulante de parasitas drenando o fluido vital. Avassaladoramente. Esse homem não tinha depressão. Esse homem não tinha energia. Ele ligou depois para agradecer o médico, dizendo, doutor, estou ligando para agradecer que aquele vermífogor mudou minha vida. Cuidado com automedicação e com autodiagnóstico. Procurar um profissional de saúde, um médico, que consiga rastrear. Não é tão simples, mas a gente nunca soube tanto sobre depressão. é uma palavrinha nova da década de 1930. Antes disso, não é que não havia depressão, não havia ciência mapeando depressão como hoje. Eventualmente, recomenda-se o tratamento ou faz parte do tratamento o uso de alguma medicação. Eventualmente. A terapia psicológica é importante. Quem já fez? Eu sei que São José é uma cidade moderna, avançada, e não há aqui o preconceito de outros lugares do Brasil que dizem psicólogo é coisa para maluco. Não é isso? Ok? Estamos falando a mesma língua aqui? Ou alguém ainda acha que só precisa ir para psicólogo quem... Isso é preconceito. Quem vos fala já recorreu a psicólogo duas vezes e foi ótimo. o que faz o psicólogo ele é um facilitador e ele usa a ciência psicológica com perguntas e provocações para revelar quem você é e você não sabe quem você é a partir do seu inconsciente o lado oculto da sua lua e certas perguntas trazem à tona seu verdadeiro eu. Até o dia que você na catarse declara em alto e bom som exatamente questões que atrapalham a sua jornada nessa encarnação e que você não tinha o menor conhecimento porque você não se permitiu essa aventura do autoconhecimento tendo como parceiro um psicólogo uma psicóloga. Ajuda. Faz a diferença. Terceiro e último. Fluidoterapia. Passe magnético. Por quê? Porque todos nós temos um campo eletromagnético chamado psicosfera e essa psicosfera está saturada de informações sobre quem você é. É a soma de todas as suas encarnações e é a frequência dos seus pensamentos e sentimentos que ficam estampados pela intensidade de luz ou de sombra. o design o shape da psicosfera a textura o odor a nossa sorte é que a gente não sente o cheirinho da nossa psicosfera no mundo de provas e expiações ainda. Portanto, a psicosfera é você é o seu cartão de visita desencarnei você chega no plano espiritual doido para bater um papo com o seu guia sobre várias questões o seu guia já sei captei a sua psicosfera é o seu cartão de visitas nesse mundo do jeito que está e o Brasil nesse momento vamos combinar a psicosfera demanda cuidados o que é o passe o passe é uma transfusão de energias em forma de medicação extraída da natureza manipulada pelos espíritos da casa que encontra na boa vontade do médium o instrumento ou a ferramenta que permitem o saneamento básico espiritual lava-se enxágua-se a sua psicosfera e você quem lê Martins Peralva quem estuda a doutrina sabe que a atitude de quem recebe o passe não é passiva para o passe fazer efeito participe não atrapalhando sintonia um pensamento edificante uma prece uma paisagem deslumbrante para elevar a sua frequência vibracional e permitir que esse fluido medicamentoso tenha o alcance terapêutico desejado ao sair do centro pensamento vigilante mestre Jesus vigiai e orai um livro do André Luiz mostra o que acontece numa igreja na hora da comunhão um padre um sacerdote que um homem com muita fé que consegue fazer uma pregação emocionada e imanta segundo André Luiz as hóstias de luz as hóstias ficam todas imantadas de luz André Luiz observa nossa que bonito ele transferiu para as hóstias a sua fé e o povo na fila para receber a comunhão todas as hóstias imantadas de luz você se lembra dessa passagem à medida que as pessoas vão corpo de Cristo abre a boquinha hóstia em algumas pessoas igualmente vibrando naquela frequência de fé de emoção e de devoção a luminosidade da hóstia penetra no corpo físico e esparze essa luz por dentro em outras pessoas que estão ali oportunisticamente dizendo hoje é dia de zerar o meu estoque de imperfeições já confessei já rezei agora estou na fila mais uma semana de trégua a hóstia luminosa se apaga na boca não houve sintonia a frequência não era compatível não fez efeito mal comparando é disso que estou falando depois da depressão segundo fator de risco suicida uso de drogas lícitas ou ilícitas quando a gente fala droga a gente logo pensa nas ilícitas maconha craga cocaína êxtase por aí vai entretanto droga é qualquer substância que tenha o poder de alterar o metabolismo do seu corpo um cigarro altera muda a frequência cardíaca muda a pressão arterial é droga bebida alcoólica e por aí vai e temos as drogas das farmácias que devidamente indicadas propiciam qualidade de vida então cada caso é um caso droga em geral significa substância com a capacidade o poder de alterar o metabolismo por que que é o segundo fator de risco perdão suicida porque a droga gera o seu efeito metabólico e quem procura na droga trégua no lado mais difícil da montanha russa encontra sim recompensa mas essa recompensa é tragicamente passageira e imediatamente mergulha quando passa o efeito da droga naquele momento de extrema dificuldade por não ter mais o prazer provocado pela substância resultado perda da autoestima quando a gente fala sobre o problema das drogas no Brasil eu estou falando do país campeão mundial de farmácia aonde o esporte muito popular é automedicação e um fenômeno que no livro a gente aborda é o da medicalização da dor eu não quero sofrer eu não posso sofrer é melhor ser feliz o tempo todo é melhor rir é melhor estar de bem com a vida porque quando eu estou triste ninguém me dá bola diz que eu sou chato me exclui do grupo é ou não é você não sorrir você não ter humor o tempo todo você não ser o cara engraçadinho faz de você alguém preterido no grupo medicalização da dor o que é? eu quero tomar alguma coisa que faça eu dormir como uma criança que afaste de mim a sensação de dor e de sofrimento que me deixa como eu estou me sentindo agora e aí você está no elevador em São José dos Campos você vai parar no sexto andar o elevador está cheio até chegar no sexto andar você ouve uma conversa que não é com você de uma criatura falando com a outra eu estou dormindo como um bebê graças a aquelas gotinhas mágicas é outra pessoa que bom eu também estou tomando delícia e você curioso e sofrendo lamenta que elas não falaram que gotinha zero abre antes do sexto andar antes do seu andar e a pessoa das gotinhas sai você hesita e sai junto não sabe o que vai falar mas você obstinadamente tem que obter a informação é essencial interrompe a pessoa e fala desculpa você não me conhece eu ouvi o que você falou no elevador pelo amor de Deus que gotinha é essa certas medicações eu vou citar uma delas e não estou fazendo merchan porque eu não estou elogiando o clube do rivotril o clube do rivotril assim de sócio sócio atleta eventualmente faz uso ou em boa parte dos casos sem indicação médica sem o devido cuidado e em sendo uma droga que altera o metabolismo essa é a armadilha e por isso aparece em segundo lugar como fator de risco suicida toda droga se altera o metabolismo por princípio pode causar dependência tabagista inveterado alcoólatra qualquer droga pode causar dependência e remédio pode causar dependência se altera o metabolismo certas medicações a dependência pode causar dano a um aplicativo que todos nós temos e que a gente tem que valorizar muito que ele é fundamental na nossa rota de navegação em todas as encarnações esse aplicativo é o nosso Waze espiritual é o seu livre-arbítrio quem tem livre-arbítrio não sabe o tesouro que possui porque quem é dependente químico quem é viciado não tem livre-arbítrio porque está sob o jugo de uma substância que vai reclamar todo dia o pedágio você acorda todo dia sabendo que é questão de tempo tem que pagar um tributo isso não é liberdade isso não lhe garante autonomia de voo e você perde autoestima eu vou sair do território das causas principais de suicídio porque vem transtorno de personalidade esquizofrenia bipolaridade tudo isso é diagnosticável e tratável e cuidado com preconceito quando diz assim vou ter que tomar remédio de tarja preta é perfeitamente possível tomar medicação severa e ter qualidade de vida ah mas eu não estou conseguindo fazer isso ou aquilo bem feito com essa droga com esse remédio acredite possivelmente você está no lucro eventualmente há um efeito colateral que você diz mas eu não tinha isso antes faça a conta está melhor ou pior cada caso é um caso não estigmatizem toda droga tarja preta por princípio saindo do território das principais causas associadas a patologias de ordem mental no livro a gente vai avança na direção das doenças sociais um dos pais da sociologia emily durkheim no século 19 de kardec foi contemporâneo de kardec lançou um livro chamado o suicídio durkheim é o pai daquela frase usada por aí a granel o homem é produto do meio no livro consolador emmanuel pela psicografia de chico reconhece que o meio ambiente o meio social o lugar onde estamos transitando no planeta exerce enorme influência naquilo que somos porque nós somos seres sociais hoje sábado 20 para as 9 apenas no dia de hoje se você fizer uma regressão espontânea de memória e lembrar o que foi o teu sábado até agora do momento em que você acordou se você leu ou não jornal ouviu ou não televisão ouviu ou não rádio leu um livro espírito ou não que cenas você viu na rua que conversas você teve em casa que músicas você ouviu tudo isso acredite determinou o que você está sentindo e pensando agora nós somos esponjas ambulantes eu estou falando de um dia sábado imaginem ao longo de uma existência quantas influências os outros familiares amigos vizinhos colegas de trabalho desconhecidos determinam sobre nós pensem nisso porque isso é fato e é nisso que os sociólogos se calçam para dizer boa parte da minha visão de mundo do meu maior ou menor otimismo da minha maior ou menor esperança também é determinada pelo meio social em que eu estou inserido ah mas eu sou espírita fé raciocinada você pode morar com alguém que começa o dia e diz assim vai sair vai chover muito você não viu a previsão do tempo né melhor não sair você vai para o Rio de Janeiro melhor ir para a Síria quem chega lá é questão de tempo ter bala perdida não há solução você viu a última do Temer esse país não tem jeito acabou o Brasil nenhum político presta e começa não sei se vocês conhecem alguém com esse perfil você pode não concordar em nada com o que ele está dizendo mas é difícil você admitir ou você dizer que essa pessoa em maior ou menor grau não determinou algum tipo de influência sobre o seu momentum a gente precisa prestar atenção por exemplo por exemplo num país como o Brasil eu vou citar um fator social de risco existencial nós vivemos num país muito vinculado ou identificado com os valores patriarcais de uma sociedade machista em que o homem não chora essa semana eu estava no QG da polícia militar do Rio de Janeiro fazendo palestra sobre prevenção do suicídio numa plateia lotada como essa repleta de praças e policiais o índice de suicídio nas corporações militares é elevadíssimo acesso às armas acesso aos meios e eu sei e coloquei para eles vocês são treinados para serem super heróis forjados na bravura na coragem no destemor para enfrentar sabe lá Deus o que está por aí e esse treinamento tragicamente faz de uma pessoa que porventura registre um quadro de depressão alguém fraco alguém que não foi forte o suficiente eles se matam você educa a criança no Brasil dizendo assim você é homem não chora engole o choro isso não é cor de homem rosa não é cor de homem e por aí vai vocês sabem vocês sabem como é e o que que acontece quando a pessoa sem renunciar ao fato de ser homem não se identifica com os valores de um casamento heterossexual eu me orgulho de ser espírita entre outras razões porque eu sei que nessa doutrina nós não discriminamos homossexuais bissexuais ou transexuais porque nós não fazemos juízo de valor moral pela orientação sexual mas pelo uso que faz da sua sexualidade esse país discute cura gay pensem o que é ser alguém no Brasil que não se identifica com uma relação heterossexual é alguém que pode ser discriminado em casa em família entre os amigos na escola na rua no trabalho na universidade em algum momento essa pessoa premida por várias circunstâncias outras dolorosas do dia a dia pode se sentir ainda mais debilitada e vulnerável por perceber que além dos problemas corriqueiros que todos nós enfrentamos não me aceitam como eu sou isso é fator de risco social é uma pressão a mais para dizer para o planeta que eu quero descer aqui não é para mim é a falta de sensação de pertencimento ninguém me quer ninguém me aceita como eu sou ainda querem que eu me cure disso eu estou dando um exemplo o outro poderia ser o mundo inteiro está envelhecendo notícia não é ruim não a gente está vivendo mais qual é o problema não sei São José mas na maior parte das cidades brasileiras inclusive o Rio de Janeiro as cidades não estão preparadas para acolher os idosos as letrinhas das placas do número do ônibus são muito miudinhas as ruas o calçamento não favorece não há programas culturais voltados para a terceira idade é muito difícil não obstante questões inerentes à idade avançada que vão demandar sempre um exercício espiritual que todas as faixas etárias determinam em nós cada idade traz o seu desafio evolutivo todas as idades inclusive aquela que precede o desencarne eu já perco a força física eu já perco audição já não está a mesma coisa visão eu já tenho que prestar atenção nos remédios porque se isso fosse verdade eu não estaria aqui boa parte dessa plateia provavelmente também não então vamos lá não é a dor lancinante de uma desilusão amorosa que justifica por si o ato trágico do autoextermínio o que haverá de dizer o suicidólogo essa foi a causa prevalente a mais importante vamos rastrear a vida dessa pessoa e vai querer saber como é que foi sua infância principalmente de 0 a 7 anos quando a gente tem a maior demanda de apoio de assistência de ajuda é quando se forja o caráter a personalidade da criança você teve colo afeto amor carinho conversas olho no olho atenção absoluta ah André você está dizendo que quem teve uma infância com amor não se mata não, não estou dizendo isso mas eu estou afirmando de acordo com os estudos dos suicidólogos que o fator de risco é menor um outro detalhe importante esse que se matou alegando desilusão amorosa possuía alguma crença numa força superior eu nem vou chamar fé nem vou chamar Deus vamos deixar no genérico alguma crença numa força superior porque quando a gente é crer numa força superior o ímpeto de se matar ele precisa antes eliminar etapas você vai conversar com essa força superior você vai negociar com ela você é humano estou sofrendo pra caramba não estou vendo luz do fim do túnel o que eu faço primeiro eu vou falar com andar de cima é natural que seja assim e cada um fala de um jeito há quem pague promessa não sei em São José qual é o ritual clássico de pagar promessa no Rio de Janeiro é subir de joelho a escadaria da PEM a parecida do norte aqui na Dutra tem também os seus tributos pagos a pagadores de promessa por pagadores de promessa é uma forma de você lidar com impossibilidades existem certas correntes cristãs que pregam a necessidade de você gritar com Deus grita fala alto pra ele escutar eu já vi isso sabe aquela madrugada zapeando aí você vê uns programas assim de fé e o cara berrando no microfone o microfone já é feito pra não berrar quer dizer ele já está camarada berrando e diz assim grite não deixa de falar cada um o seu cada um o espírita não pode fazer isso por quê? porque a gente é reencarnacionista nós sabemos que existe a lei de causa e efeito quem leu o Divaldo deve ter prestado atenção numa mensagem do espírito Marcelo Ribeiro que diz assim não somos outros espíritos somos os algozes do passado travestidos de vítimas do presente melhor não gritar você negocia antes alguém vai dizer André pessoas de fé não se matam? se matam mas acreditar numa força superior reduz o fator de risco não elimina o risco reduz meus amigos espiritismo o espiritismo e todas as grandes religiões e filosofias espiritualistas do oriente e do ocidente que divergem em vários aspectos teológicos sobre Deus universo figura de Jesus etc são várias as diferenças todas essas religiões e tradições convergem afirmando a mesma coisa quando o assunto é suicídio isso é interessante eu se fosse ateu materialista ou agnóstico ficaria preocupado ao descobrir que todas essas religiões e tradições dizem a mesma coisa a respeito do suicídio em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução ou solução para os problemas a doutrina espírita é aquela que compartilha o maior número de detalhes de pormenores sobre a realidade do suicida no plano espiritual e creiam cada caso é um caso porque a gente que tem preguiça de estudar bota logo o suicida num brau ardendo no mármore do inferno da mesma forma e do mesmo jeito cuidado com a generalização quando a gente lê o céu e o inferno o capítulo de o céu e o inferno que Kardec entrevista vários suicidas vocês podem prestar atenção que eles não tem a mesma descrição da experiência deles no plano espiritual então cuidado na hora de vaticinar o mesmo destino para todos os suicidas cuidado não é assim entretanto repito em nenhuma hipótese haverá alívio ou solução primeiro infortúnio do suicida não morreu o colapso orgânico determinou um corpo sem vida mas ele continua vivo portanto aquela dor lancinante aquele sofrimento atroz não deixou de existir não cessou isso gera arrependimento outro problema as pessoas que ele deixou aqui familiares amigos parentes vizinhos colegas de trabalho quem nutria pelo suicida carinho amor respeito afeto sofre com a informação com a notícia da morte nesses termos nesses termos trágicos e para nós espíritas pensamento tem força e direção não é uma abstração portanto os entes queridos ao sofrerem e lamentarem a morte do suicida direcionam direcionam a ele esse sentimento e isso parecem flechas ou petardos que alcançam e agravam o estado de dor e de sofrimento do suicida um outro problema esse maravilhosamente descrito por dona Ivone Pereira em memórias do suicida alguém haverá de perguntar poxa André você disse que não há castigo não há punição mas como é que explica a dificuldade do espírito do suicida se desvencilhar do corpo físico inerte que é o que acontece em primeiro lugar antes de falar de dona Ivone essa vinculação corpo de carne não é exclusividade dos suicidas uma pessoa profundamente materialista profundamente apegada ao corpo agora nós temos o metro sexual malhação de segunda a segunda tatuagens fazer sobrancelha implantes e eu não posso deixar de ter pelo menos quatro ou cinco espelhos dentro de casa para ver se eu estou bem e eu consagro boa parte da minha energia do meu fluido vital apenas para moldar endelezar sofisticar aquilo que São Francisco de Assis chamou de jumentinho o que é o jumentinho nas palavras de São Francisco de Assis ele merece cuidado ele merece amor porque ele é a ferramenta é o instrumento é a carcaça que suporta mais uma vida aqui me ajudando a realizar o meu projeto evolutivo você pergunta para um espírita qual a razão de viver em uma palavra porque estamos aqui em uma palavra qual seria a resposta evoluir para que serve isto daqui para me ajudar a seguir viagem é o meu jumentinho agora se eu dou um banho de beleza todo dia no jumentinho compro os melhores xampus para jumentinho faço depilação no jumentinho tatuagem no jumentinho compro ração premium todo dia para o jumentinho o jumentinho morreu eu vou junto eu vou junto minha vida inteira foi cuidar do jumentinho então vejam alguns de nós aqui eu não sei se com vocês acontece comigo acontece às vezes eu fico preocupado amanhã eu tenho que viajar 6 horas da manhã eu programo a minha mente com a minha preocupação e vou acordar se não às 6 5 para as 6 na literatura espírita a gente sabe que nós podemos programar o apagar da consciência no momento em que a gente desencarna porque nós somos materialistas ferrenhos a morte é a morte você pode se programar um desligamento compulsório dos seus sensores em função disso pode acontecer cada caso é um caso qual é o problema do suicida em relação ao abalo orgânico que determinou a morte do corpo diz Dona Ivone Pereira em memórias no suicida todos nós temos uma programação de vida essa programação é definida antes da nossa encarnação e estabelece um determinado prazo de validade todos nós temos um prazo de validade ele é negociável pode ser estendido pode ser precipitado mas existe um planejamento um grupo de 12 a 14 pessoas antes da nossa encarnação meticulosamente definiu um projeto em que lugar você vai reencarnar será filho de que pai de que mãe qual será o seu código genético nesta encarnação em que país vai reencarnar Brasil em que lugar do Brasil Rio de Janeiro e a gente às vezes acha que isso é obra do acaso Einstein dizia Deus não joga dados e no meio do pacote determinista da encarnação está lá por quantos anos você vai sustentar tua carcaça com o combustível da vida que nós espíritas chamamos de fluido vital o que faz o suicida ele precipita o retorno à pátria espiritual não para onde ele gostaria de ir ele precipita o retorno ele aborta um projeto o fato de abandonar o projeto não lhe livra das injunções da natureza posto que a programação não era essa ninguém nasce para se matar nenhuma única folha de uma árvore se desprende antes da hora certa para acontecer e não somos nós que determinamos o momento de partir quem precipita o livre arbítrio é soberano ah Deus é contra o suicídio Deus não é contra nem a favor ele está a favor da evolução o livre arbítrio é soberano se você escolheu arque com as consequências isso é lei de causa e efeito e faz parte do pacote de aprendizado espiritual se não foi bom para você a experiência do suicídio caberá a você reciclar as suas convicções numa encarnação futura será espremido pelas mesmas circunstâncias dolorosas e tomara que você faça a escolha certa porque evolução é mérito pessoal e intransferível ninguém evolui pelo outro livre arbítrio é soberano essa pessoa que decidiu se matar e comete suicídio ela abortará um projeto e haverá um estoque residual de fluido vital ela estava programada para viver mais isso não foi possível porque ela não quis e o que se faz com esse resíduo de fluido vital nada ele continuará interligando corpo físico o espírito o espírito haverá uma ressonância magnética comunicando o estado de putrefação e irradiando essa experiência para aquele que já se encontra na condição de desencarnado entretanto não de desvinculado dona Ivone diz que não há palavras para descrever isso lamento estar trazendo essa informação para vocês mas é meu dever fazê-lo até porque essa plateia não tem só encarnados e temos aqui um grupo de desencarnados suicidas que precisa ouvir de encarnado o que acontece quando se comete esse equívoco esse erro no livro a gente mostra uma entrevista de Chico Xavier dada a Hebe Camargo em que Chico diz há um outro problema que o suicida haverá de enfrentar dependendo do método empregado para se matar haverá um abalo no corpo a causa mortes esfacelamento do centro nervoso não houve só um abalo no corpo de carne a matriz espiritual o perispírito registrará uma sequela exatamente no ponto onde se deu o esgarçamento do colapso orgânico significa que essa sequela perdurará no plano espiritual até que numa encarnação futura num outro corpo de carne a matriz espiritual que é o perispírito será usará o corpo de carne como fio terra e essa sequela espiritual será transportada para o corpo de carne o que disse Chico certos casos de idiotismo ou loucura não todos certos casos de idiotismo ou loucura tem origem num dano numa sequela causada aqui diz Chico tem gente que leva tombos horrorosos cai de um prédio de sete andares e não morre e tem uma pessoa que cai da cadeira quebra uma parte da espinha e fica tetra ou paraplégica que parte da espinha foi essa? a parte em que você subtraiu a existência pelo método do enforcamento quebrando o pescoço aquela parte ficou sequelada e vulnerável ah caí torci o pescoço não torceu não quebrou outras pessoas poderiam só torcer contigo foi diferente porque você é herdeiro de si mesmo e você fragilizou uma parte do seu corpo com repercussão no perispírito certos problemas respiratórios não associados a tabagismo em que a pessoa é acometida de um problema terrível no sistema respiratório pode ter origem em afogamento ou inalação de gás vejam meus amigos o que eu estou querendo dizer um ato impensado no auge de um desespero que seria passageiro leva muitos de nós a uma precipitação que tem uma demanda de tempo e de energia para se resolver que pode atravessar uma, duas, três encarnações não vale a pena não é a melhor opção eu vou encerrar lembrando um episódio que teve lugar na olimpíada de Los Angeles no ano de 1984 nos Estados Unidos que entrou para a história por ser a primeira olimpíada em que se promoveu a maratona feminina foi a primeira vez na história dos jogos olímpicos que mulheres participaram da mais nobre competição da olimpíada último dia dos jogos imaginem o estádio olímpico cheio a multidão esperando a história acontecer quem haverá de chegar primeiro e as primeiras competidoras adentram o estádio e são aplaudidíssimas veneradas heroínas a medalha de ouro passou ovacionada prata bronze aplausos protocolares para quem veio depois e as retardatárias iam entrando no estádio aquele aplauso cada vez mais michuruca vocês devem se lembrar do que eu vou dizer subitamente adentra o estádio a competidora da Suíça uma senhora bem magrelinha com uma viseira baixa e ela entrou no estádio trôpega se a gente a visse aqui provavelmente a gente teria dó achando que ela estivesse embriagada ela não conseguia sequer andar direito acometida de câimbras terríveis ninguém no estádio acreditava que aquela moça pudesse cruzar a linha de chegada tamanha aflição de cada passo que ela dava era algo tão ostensivo que um voluntário do Comitê Olímpico Internacional foi autorizado a ficar do ladinho dela não podia tocar senão ela era desclassificada não podia falar com ela senão ela era desclassificada o que ele estava fazendo ali se ela caísse a gente não vai deixar ela se esborrachar e se ferir no chão e assim progressivamente ela foi andando passo a passo sendo ultrapassada por outras retardatárias e ela progressivamente lentamente avançava na direção de seu objetivo que era cruzar a linha de chegada à medida que ela progredia o público começou a esquecer tudo o que mais acontecia no estádio e focar a atenção nela e começou a acompanhar cada passo dela com palmas isso está no youtube Sport TV chegou a fazer na época dos Jogos Olímpicos ano passado um documentário com ela batendo palmas dando força e isso foi num crescendo aquilo virou uma torcida única as redes de televisão que estavam transmitindo outras coisas fecharam o link no estádio dizendo aqui está acontecendo algo fora do script aqui está acontecendo algo inédito na história dos Jogos é uma desconhecida mas o estádio tomou as dores dela e está empurrando ela para a linha de chegada e palmas e vai continua gol 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 50 metros 30 20 e ela cada vez mais cada vez o pessoal não cai pelo amor de Deus 5 metros 3 1 quando ela cruza a linha de chegada parece gol em estádio de futebol lotado ela desmorona e não apenas um voluntário do COI um grupo de 5 ou 6 segura leva para o departamento médico e aplica os primeiros socorros necessários ela desmaiada por que que numa casa espírita no encerramento do setembro amarelo numa conversa sobre prevenção do suicídio eu trago a história de uma competidora que aos trancos e barrancos movida por muita dor e ao mesmo tempo obstinação cruza a linha de chegada meus amigos na minha percepção todos vocês aqui e eu somos maratonistas da vida como essa atleta da Suíça em vários momentos das nossas existências nós somos acometidos por câimbras metaforicamente expressas nos momentos de desânimo desespero ansiedade angústia desesperança não conseguimos perceber luz no fim do túnel como espíritas procuramos a tal da fé raciocinada que Deus é esse eu estou me sentindo sozinho como é que isso foi me acontecer eu sou tão caridoso sou voluntário no centro na biblioteca faço palestra evangelização e isso me acontece que Deus é esse cadê o meu guia cadê o meu mentor você lembra do voluntário do COE? os nossos guias fazem a mesma coisa eles estão sempre por perto nunca estamos sós eles sempre estão por perto acompanhando cada passo eles não podem tocar eles não podem falar e por que não podem? porque evolução é mérito pessoal e intransferível você tem que cruzar a linha de chegada com os próprios pés ele está lá dando força intuindo eventualmente aparecendo em desdobramento dando uma força mas o mérito é de cada um de nós aqui nós precisamos cruzar a linha de chegada nós precisamos ser aquilo que André Luiz chamou de completista que é quem cumpre o planejamento o que a espiritualidade quer de nós não é perfeição é que a gente faça apenas e tão somente o que está ao nosso alcance creiam não é pouca coisa portanto meus amigos para nós espíritas no setembro amarelo não basta cruzar a linha de chegada sozinho para nós é importante perceber quem está na raia com a gente fraquejando porque fé raciocinada não é para qualquer um é uma condição ímpar para completar a jornada façamos bom uso dela não apenas em nosso proveito espiritismo não é autoajuda desculpa espiritismo não é literatura de autoajuda espiritismo ajuda a ajudar fora da caridade não há salvação ainda que acometido de câimbra lembra que há alguém em situação pior usa fé raciocinada para estender a mão e ajudar esse outro a cruzar a linha de chegada contigo porque o jugo é leve o fardo é suave nenhuma dor e sofrimento é maior do que o destino luminoso que está guardado para todos nós que é cruzarmos a linha de chegada juntos cumprindo missão sejam felizes nessa encarnação porque ela é nobre num momento de transição onde há tanta dor sofrimento desespero pânico perplexidade para nós espíritas é um momento nobre da nossa existência o mérito de estarmos encarnados no mundo de hoje que façamos bom uso dos nossos talentos lembrando que espiritismo repito não é literatura de autoajuda obrigado pela atenção aplausos 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 aplausos